Em entrevista exclusiva ao SBT, a filha de Rony Lessa, um dos presos pelo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, afirma que o pai é inocente e contesta o patrimônio atribuído a ele pela justiça que determinou o sequestro dos bens. Ela também disse que as peças de mais de 100 fuzis localizadas pela polícia com um amigo do PM, na verdade, são de armas de airsoft compradas pela família para abrir uma loja. Léo Santana fez a reportagem com a produção de Marina Lang, rodou. Foi aqui onde a filha de Rony Lessa concedeu uma entrevista pela primeira vez após o crime. Ela prefere esconder o rosto e desacreditar na inocência do pai. Primeiro que quando chegam e me perguntam, ah, você sabia que seu pai tinha 117 fuzis? Eu, não. Agora, ah, você sabia que haviam várias, mais de 100 peças de airsoft desmontadas? Sabia, sim. Lógico que sabia. Polícia civil, órgão público tem todas as notas de todas essas peças de plástico de airsoft que vinham sendo compradas há muito tempo. Tudo porque meu irmão e ele iam montar uma loja para revenda de peça de airsoft, né? Também discorda do cálculo em relação ao patrimônio da família. Muito fácil avaliar os bens do meu pai pela estimativa de preço do mercado hoje. Isso aí é mole. Super, mega estimado. Super, super, super. De novo, para fortalecer o perfil que eles querem que a sociedade ache sobre o meu pai. A decisão da Justiça do Rio acatou um pedido do Ministério Público. Segundo as investigações, a renda de Rony Lessa e Elcio de Queiroz é incompatível com o patrimônio acumulado. Entre os bens de Lessa que foram declarados indisponíveis estão um terreno em Mangaratiba e outro em Angra dos Reis. Uma lancha além de 111 mil reais em dinheiro. O bem mais valioso desta lista é essa casa em condomínio na Barra da Tijuca, onde hoje vive parte da família de Rony Lessa. O imóvel tem 98 metros quadrados, 3 quartos, esta sala, uma cozinha ao fundo. E de acordo com a Polícia Civil, está avaliada em 1 milhão e 200 mil reais. Sargento reformado da PM, Rony Lessa, é acusado de ter disparado os tiros que mataram Marielle e Anderson. Já Elcio de Queiroz teria participado das execuções dirigindo o carro usado no crime. Os dois foram presos em março do ano passado. No mesmo dia, a polícia encontrou peças de fuzil que estavam na casa de um suposto amigo de Rony Lessa. Um lado eles falam que meu pai é muito inteligente, que ele é metódico, que é muito frio e exime atirador e tudo isso. E aí do outro lado, ele seria burro o suficiente para, não sei, comprar alguma coisa errada do exterior, como eles dizem sobre as peças de Airsoft, cometer um crime e guardar uma arma. Caramba, é sério? Outras duas pessoas ligadas aos acusados também tiveram os sigilos bancário e fiscal quebrados e os bens bloqueados. No próximo dia 14, o caso completa dois anos. E até hoje, a polícia não encontrou peças sobre os possíveis mandantes dos assassinatos de Marielle e Anderson. Ele tem muita fé em Deus e a gente também, de que podem tentar fazer o que quiserem, mas uma hora a verdade aparece.